As lideranças diretamente envolvidas nesses ataques já foram identificadas, então os relatórios de inteligência já estão sendo produzidos, no sentido de que os ataques partiram à mão dessas lideranças, então essas lideranças, uma vez identificadas, esse relatório será encaminhado a autoridades que podem deflagrar esse processo de transferência para presídios federais, e a partir do momento que estiverem na mão dessas autoridades, decisões podem ser tomadas no sentido de encaminhá-las ou para o regime de civilidade diferenciado de Bangu 1 ou nos próprios presídios federais existentes aqui no país. Nós sabemos que esses ataques, a intenção deles é que continuem, nós não podemos permitir, então a ação imediata, além das prisões decimeliantes, da tentativa de recuperação desse armamento pesado, é levar esses relatórios de inteligência às autoridades que podem deflagrar essa transferência para presídios federais. Só assim, quem sabe, resolva a situação e pare essa guerra absurda e idiota que eles fazem, entre eles mesmos.